O que é o convite? A primeira coisa que eu faço é pegar uma caixa de papelão, essa que vai ser a base da nossa caixinha. Eu abri a caixa todinha, cortei, tá vendo? E eu tô medindo. Daqui pra cá, tem 10 centímetros, vai até o final, 10 centímetros. Aí aqui tem, ó, 10, 5, 10, 5 e 5, tá? Tem que formar esse retângulo aqui. Ó, eu já cortei, tá? Agora eu vou vincar, pra ficar mais fácil pra mim poder dobrar a caixinha, tá? Ó, pra vincar, eu uso a régua e a tesoura e vou passando assim onde tem esses riscos, tá? Aí vai facilitar, ó, pra fazer a dobra, tá? Ó, pra fazer a parte de dentro da caixinha, eu faço um quadrado 18 por 18, tá? Aí eu vou medir aqui, ó, 4,5, 4,5, tá? E dentro tem que ficar um quadrado 9 por 9, tá? E aí depois eu corto assim, ó, pra mim poder dobrar aqui, tá? E formar a caixinha. Ó, eu já fechei a caixinha, ó, coloquei fita aqui, ó, em volta, pra ela ficar assim. Tá? Ó, eu pego uma folha de colo 7 assim, ó, decoradinha. E aí eu corto, ó. O retângulo, tá vendo? Que fique um pouco maior nas laterais, tá bom? Ó, gente, já colei aqui, tá vendo? As beiradinhas. Agora eu venho com o papel aqui um pouco menor, ó. Tá? Aí eu vou colar pra cobrir, ó. Ó, já cobrir, tá bom? Já colei, ó, os dois lados. Ó, pra forrar essa caixinha aqui, ó, eu faço, ó, um quadrado, tá vendo? Eu coloco esse aqui em cima. Aí tem que ser também assim, ó, tá vendo? Um pouquinho, pelo menos um dedinho, tá vendo? Maior que esse aqui, tá? Pra você poder dobrar também. Ó, eu marquei com uma caneta, tá vendo? Aonde eu vou dobrar, tá? Eu vou fazer assim, dobrando, tá? Pra poder colar. Ó, gente, cortei, tá vendo aqui, ó, os quatro lados. Aí eu dobro, ó, pra ficar bem... Bem vincadinho, assim, ó, tá? E agora eu vou colar, ó. Vou colocar assim, vou colar. Eu começo colando o fundo, pra dar uma centralizada. Aí eu venho, ó, tá vendo? Cola aqui a lateral. Essa aqui, ó. Aí depois eu vou colar assim, ó. Aí depois eu coloco as beiradinhas pra dentro, ó. E aí pra ficar mais fácil colocar as beiradinhas, tem que cortar essas pontinhas aqui. As quatro pontinhas, tá? Ó, eu cortei a beiradinha, tá vendo? Ali em cima e fui colocando pra dentro assim. Tá vendo? Pra ficar mais fácil, ó. Pra dobrar, tá? E ficar um acabamento melhor. Ó, já colei, tá vendo? Quatro lados. Aí você pode fazer um forro e colar aqui também, se quiser. Como eu quero um acabamento mais rústico, eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas se você quiser colocar o papel aqui dentro, pode colocar também. Aí você vai colar o fundo e a lateral, tá? Aí você pode deixar ou assim, ou você pode colar as duas laterais, tá? Pra ficar assim, ó. Aí vai fechar, tá? Aí você coloca só alguma coisa aqui pra segurar fechadinho. Ou pode deixar assim mesmo, ó. Tá? Desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.